Eu tô tentando Não tá rolando não, eu sei Acho que eu me empolguei E já faz um tempo Que eu tô nessa de tentar desapegar Mas dessa vez eu capricho E eu só tenho falado Que eu vou deixar você de lado Quando a verdade é que eu não vou E aqui vou eu te chamando de novo E aqui vou eu te bloqueando de novo E aqui vou eu te dando mais uma chance Mas você tá tão longe do meu alcance E aqui vou eu me iludindo de novo Traçando planos impossíveis de novo Eu tô ligado, a gente não tem chance Mas eu não paro com esse meu romance E eu fico esperando A sua notificação A noite toda eu chequei E eu forço a barra, eu sei Eu nunca sei o que falar Pra você não me ignorar Mas acho que eu exagerei Eu só tenho pensado Em como é estar do seu lado E aqui vou eu te chamando de novo E aqui vou eu te bloqueando de novo E aqui vou eu te dando mais uma chance Mas você tá tão longe do meu alcance E aqui vou eu me iludindo de novo Traçando planos impossíveis de novo Eu tô ligado, a gente não tem chance Mas eu não paro com esse meu romance E aqui vou eu E aqui vou eu E aqui vou eu de novo Não tá rolando, não Tenta Mas eu não paro com esse meu romance Eu tô desesperado Baby, eu só penso em você Acho que eu entendi errado Que você também quer me ver É que eu tô tão perdido Eu me entreguei tão facilmente A um amor mal sucedido Mas tá difícil ir em frente E aqui vou eu te chamando de novo E aqui vou eu te bloqueando de novo E aqui vou eu te dando mais uma chance Mas você tá tão longe do meu alcance E aqui vou eu me iludindo de novo Passando planos impossíveis de novo Eu tô ligado, a gente não tem chance Mas eu não paro com esse meu romance E aqui vou eu E aqui vou eu De novo Não tá rolando, não Tenta De novo